Ora boas malta daqui quem lhes fala é o Hemker e sejam bem vindos a mais um vídeo de Resident Evil Ei tu aí de vermelho? Oi? Sim tu aí com os óculos esquisitos Quem está a falar? É a tua consciência meu, pensas que é o Pai Natal? Hã? É o seguinte, isto não é um vídeo gameplay ok? Não é um vídeo gameplay? Não senhor, isto é um vídeo de desafios Fomos desafiado para o Nuno Sagara E eu posso ficar com a máscara? Achas? Ah não, ok As 10 perguntas do Sagara vão ser passadas a Hemkerpt Fui desafiado para o Nuno Sagara para responder a umas 10 perguntas que ele deixou para a Nugentu Eu, como não sou muito destas coisas, vou fazer isto muito rápido, portanto estejam bem atentos ok? Para, para meu fogo, isso é muito rápido Foi muito pressa? Como assim foi muito pressa? Eu percebi tudo, não percebo porque é que vocês não perceberam Está bem, pronto, vamos passar isto mais devagar, vá As minhas respostas claramente vão ser as mais simples que vocês vão encontrar neste desafio Portanto, nem vou prolongar muito em todas elas Vamos ao que interessa As 10 perguntas do Sagara Pergunta número 1 Qual é o teu anime favorito e porquê? Sem dúvida que o meu anime favorito é Dragon Ball Ninguém pode negar, nem eu posso negar, nem posso meter outra a frente Porque sempre foi isso que eu vi Dragon Ball quando era novo Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, Dragon Ball Super Para filmes do Dragon Ball Estou a falar daqueles de animação, não estou a falar daquela amostra de filme que apareceu uns anos atrás Mas nem sei o que era aquilo, mas pronto Pergunta número 2 Qual é o teu desporto favorito? Sem dúvida que o meu desporto favorito é o futebol e o futsal Pergunta número 3 Quais são os teus géneros de música favoritos? Eu gosto de tudo um pouco, sem dúvida Mas adoro músicas antigas Tipo anos 80, anos 90 Mais para os 80 E também gosto de fado Portanto, eu ouço tudo Sou um rapaz que gosta de ouvir música Desde que ela seja boa Pergunta número 4 Diz uma das tuas resoluções para 2019 Essa é difícil Toda a gente diz ir ao ginásio Coisa que eu também estou a fazer Vou ocupar mais Coisa que eu também estou a tentar fazer Mas no meu caso É crescer como youtuber E crescer na minha vida pessoal Como técnico profissional Comecei agora há pouco tempo num trabalho novo Como alguns sabem E espero conseguir crescer ainda este ano Passado ajudando para a técnica Quem sabe? Nunca se sabe Estou a fazer por isso Pergunta número 5 Qual é o teu maior medo? O meu maior medo é não saber que nos rodeia Tem a ver com o espaço Nós explorámos um por cento desse espaço É muito Sem dúvida E não saber o que é que está por aí Acaba por ser o meu medo Porque imaginem que do nada Desapareceram Tudo é Capricornil Ou do nada aparecem uns Bacanos de fértex de antena E começam a disparar sobre o pessoal Se calhar até são uns bacanos Mas se não forem Do nada cai-nos um meteorito em cima De onde é que ele vem Ninguém sabe Porque ninguém viu Porque ninguém tinha explorado a zona onde ele vem É o meu medo 6 Que dicas dás para levantar o ânimo? Eu geralmente quando preciso de levantar o meu ânimo Faço aquilo que eu gosto Sendo uma delas Jogar Sendo outra Estar com amigos Familiares Sair de casa E é pensar que é só subir de uma vez Portanto Pergunta número 7 Qual é o teu maior sonho? Sem dúvida que o meu maior sonho E sempre foi Desde que Meti-me a cabeça Que queria tirar a carta Era ter um Mini Cooper Eu adoro Mini Cooper Seja qual for a época Desde o primeiro Até o último Que saiu Em 2019 Dia 23 de Janeiro Eu quero Mini Cooper Pergunta número 8 Acreditas em Aliens? Visto que a minha resposta anterior Era não sabendo o que é que está no espaço Sendo o meu medo Sim Acredito em Aliens? Provem-me o contrário Pergunta número 9 Diz-me os teus 3 youtubers favoritos Primeiro Não são portugueses Os únicos youtubers portugueses que eu sigo Sou a malta da New Jam Que vai estar na descrição aí em baixo Para quem viu o questionário que a New Jam me fez O meu youtuber favorito É o Criotic Quem vê agora os meus vídeos Vai conseguir ver Se calhar algumas semelhanças Entre os dois Especialmente na entrada Nova Que eu comecei a fazer Ele tem aquela maneira De ser Calmo Trapalhão Mas calmo E acaba por ser engraçado por causa disso Próximo Game Theory Como diz o nome É teorias de jogos Seja qual for o jogo Ele faz teorias sobre qualquer jogo Ele já fez da Nintendo Já fez de PlayStation Por exemplo O Mario é psicopata As batalhas no Pokémon Deia ser considerado crime Não deixam de ser animais Ele também já fez de Mortal Kombat Deltarune Undertale FNAF Assassin's Creed E mais Ele faz de Para aí falar Terceiro é I am Kevin É um gamer também Ele não faz tipo séries de jogos Ele faz Pega num jogo E faz ali umas montagens É difícil de explicar sem ver Ele consegue destruir tudo o que é jogo Praticamente Por exemplo Eu tenho uma característica que é Em todos os jogos consegui encontrar um goi Ou um bug Ele tem outra característica parecida que é Ele em todos os jogos consegue destruir aquilo tudo Ok Ele tem um humor diferente Do que estamos habituados Portanto Só vendo é que se consegue explicar o que é que ele faz Já sem dúvida que é uma terceira E pergunta número 10 Estamos a na Última pergunta Qual é o teu lema de vida? É O meu lema da vida É Hakuna Matata Sem problemas E bom malta Espero que tenham gostado deste vídeo diferente do normal Passem nos vídeos da malta da Newgen Eu não fui o único a ser Entregado Foram todos da Newgen Portanto Eles também estão a fazer vídeos Alguns já fizeram Outros estão por vir Portanto Passem na descrição Estava aos canais deles E esperem pelos vídeos Vejam os outros entretanto Façam maratonas Façam maratonas Aquilo é só vídeos espetaculares Portanto Passem por lá Digam que venham da parte do tio Emker É para eles saberem Mas tem que saber O tio anda a mandar sobrinhos E FUI